O Brasil foi privilegiado com vizinhos fracos. Poucas vezes foi ameaçado e a distância geográfica amenizou o poder de ataques e interferências das nações centrais. Dos grandes conflitos modernos, o único que afetou o Brasil de forma séria e direta foi a Guerra dos 30 anos, com o êxito holandês temporário no nordeste brasileiro. Mas devido às resistências culturais e religiosas, a influência judaico batava não conseguiu criar raízes nos trópicos. Culturalmente falando, o Brasil assimilou certas características culinárias, musicais e linguísticas dos espanhóis, mas de forma reduzida em contraste com a influência tupi e bantua africana, que foram responsáveis pelas metamorfoses do português brasileiro, dos regionalismos, das celebrações e culinária, sendo o maior destaque da cultura casteliana encontrada em porções da região sul do país, tendo auspícios políticos com esboços caudilistas que favoreceram movimentos rebeldes, como a farroupilha, deixando traços vestuários e comportamentais, mas que seriam suplantados pela identidade brasileira no desenvolvimento político e econômico em contato com as demais regiões do Brasil. O conceito de hispanidade sempre encontrou resistências entre os intelectuais brasileiros, mesmo os entusiastas da integração latino-americana, as características únicas do Brasil em sua mobilidade social, sua unidade política e características institucionais sempre isolaram o gigante da América do Sul, como uma espécie de flor rara da América. Nunca houve um laço de irmandade entre as ex-colônias espanholas, as profundas rixas entre nicaragüenses e el salvadoreños, peruanos e colombianos, bolivianos com chilenos, argentinos com paraguaios e tantas outras rivalidades vistas quase como insuperáveis devido à pulverização dos territórios dos vicerreinos que culminaram na sopa de países que desde seus primeiros dias se digladiavam incessantemente com suas quarteladas militares, impossibilitando a noção de proximidade. A América portuguesa passou pelo caminho oposto, sem rupturas radicais com sua metrópole, se mantendo unificada e estabelecendo um império nos trópicos. Uma oposição ideológica avessa a noção da América iluminista e republicana, com o fator ideológico sendo o suficiente para afastar o Brasil de seus vizinhos, mesmo que geograficamente fossem todos americanos. O caráter ideológico no século XIX fora capaz de ultrapassar as noções civilizacionais. Utilizando-se da retórica de libertação aliada ao espaço continental para pavimentar uma narrativa americanista de mútua ajuda e proteção que nunca fora praticada, a doutrina moral, tal doutrina que levou os latinos a uma aproximação de cultura política com os estadunidenses, que por sua vez, em seu destino manifesto, nunca perderam sua consciência de raça, navegando ante a fragilidade das independências latinas para tirar o máximo de vantagens, reafirmando sua mentalidade e superioridade anglo-saxã. Os estadunidenses nunca se viram como irmãos por compartilharem o mesmo continente com os latinos, mas os latinos, os hispânicos, acreditavam que podiam contar com os Estados Unidos simplesmente por essa característica ideológica de pan-americanismo. Por essa razão, ao longo do período imperial, o Brasil era subliminarmente hostilizado devido à fé quase que religiosa dos países hispânicos na doutrina moral, que supostamente protegeria os países americanos das interferências europeias e não admitiria monarquias no continente. Promessas que apenas os latinos acreditavam, enquanto os estadunidenses mantinham sistematicamente posições de neutralidade e boas relações com as nações europeias e com o Brasil. O século XIX serviu como um bolsão de isolamento do Brasil ante a influência hispano-caudilesca e norte-americana, mas por sua vez, as modas francesas e inglesas contaminavam toda a elite ilustrada, tendo por essa razão uma forte afirmação da cultura de caráter europeu. Em detrimento do desenvolvimento mestiço-tropical do período colonial, o pensamento iluminista radical era contido no império, mas consagrara o apogeu dos liberais moderados, corrente classista de um mesmo liberalismo. O que favoreceu a noção de que o país recém-independente para consolidar seu estado-nação deveria buscar consolidar uma cultura nos moldes anglo-franceses, o desprestígio da cultura luso-tupi-bantu, vista como arcaica e colonial. Ela deveria então ser substituída pela consolidação de uma alta cultura nos padrões europeus, denotando a forte influência atlântica no Brasil que o mantinha refém dos seus pensamentos eurocêntricos, que embargavam o processo de consolidação de uma cidadania calcada nas experiências nacionais. Mesmo com a transição do regime monárquico para o republicano, a mentalidade das elites eram as mesmas. Mesmo que se abrindo gradualmente aos Estados Unidos, ainda valorizavam oficialmente o paradigma europeu. Enquanto o Brasil real, agrário e patriarcal, preservava na prática sua cultura originária, de claras feições africanas, tupis e lusitanas. As guerras do século XIX ainda permeavam o imaginário dos vizinhos latinos. A noção de Brasil imperialista ao longo de todo o século XX criou paranoias entre as elites argentinas, peruanas e bolivianas. Gradualmente o Brasil se via periferizado devido à preponderança estadunidense no continente. A virada do século, apesar da mais provável transmutação dos Estados Unidos em uma ameaça do que em um aliado, ainda criava um ar de renovação global, favorável aos países americanos. O otimismo era flagrante e esperava-se que no século XX as duas grandes nações americanas fossem substituir o poder das nações do velho continente. O fortalecimento do romantismo e do nacionalismo entre 1890 e 1930 culminaram numa revolução cultural que se desprendia à unanimidade europeia e voltava os olhos ao modelo tradicional de brasilidade. Movimento muito devido às modernizações oriundas dos processos industriais. A visão em tempo real de um Brasil se modernizando levava a questionamentos sobre o que seria resguardado do Brasil profundo rural, sobre como as características comportamentais e psíquicas do brasileiro se formaram por essa razão nos anos 20. Se apresentam as grandes teses sociológicas e antropológicas sobre a formação social do Brasil, as justificativas históricas sobre as mentalidades, sobre os processos de povoação, sobre os contrastes entre Brasil e Estados Unidos, a busca pelo passado permitiu, em forma de crítica e valorização, resgatar as raízes luso-tupi-bantus, voltando a dar ao Brasil sua singularidade, sem tentar macaquear modelos europeus ou enquadrar o Brasil em esquemas gerais pan-americanos. Seria o Brasil analisado em sua singularidade portuguesa-tupi-africana. No decorrer dos anos 30 e 40, tal perspectiva sociológica permitiu ao Brasil valorizar sua catolicidade, seu sincretismo, suas tradições coloniais, sua mestiçagem e mudar sua visão sobre si. E a partir do alto redescobrimento, ajustar seus critérios de proximidades civilizacionais, se iniciando uma nova onda sem precedentes de interconexões com intelectuais, jornais, universidades e instituições portuguesas, que permitiram, por sua vez, o aprofundamento dos estudos comparados entre as regiões do mundo lusitano, o intercâmbio entre Brasil, Angola, Moçambique e as Índias portuguesas. Tal processo de reavivamento da mentalidade nacional deu diversas indicações de proximidades culturais e de mentalidade até então ignoradas entre Brasil e países africanos luso-descendentes. Questão que seria vital na elaboração de uma estratégia diplomática quando décadas a frente, Angola e Moçambique, fossem se fazer países independentes, com rápido reconhecimento brasileiro e aproximação diplomática. Ficava muito claro o destino do Brasil no mundo lusitano e a clara artificialidade do Brasil no contexto americano e europeu. As vocações civilizatórias do Brasil eram reveladas no decorrer de 1920 a 1940 e não poucas foram suas contribuições para a construção da cidadania brasileira e delimitar nossos horizontes geopolíticos. Mas a realização de tais ambições reveladas sofreria um solavanco com o advento da mídia de massas e a aproximação cultural com os Estados Unidos em sua política de boa vizinhança. Esta amistosidade possibilitou a penetração de cultura anglo-americana, não só as elites, que com o correr das décadas, tal propaganda do estilo de vida estadunidense serviria como agente de alienação, sobrepondo as potencialidades da identidade de luso-descendência do Brasil como um centro civilizatório, passando a se subordinar em uma mentalidade platônica de unidade ocidental. A busca idealizada do estilo de vida americano desprendeu o Brasil de suas raízes, sem qualquer contrapartida do outro lado. Tal quadro se encaminha ainda nessas perspectivas já há quase 90 anos, muito agravado com o fenômeno da globalização, criando uma cultura geral abrangente, ocidental totalmente desconectada com as terras brasileiras. Mas em um mundo em transição de ordem global, com o declínio da hegemonia ocidental, abrem-se brechas para que o Brasil possa novamente redescobrir suas vocações civilizatórias, tanto em perspectiva de aproximação com os países latino-americanos, já passadas muitas décadas dos grandes conflitos que agitaram o subcontinente sul-americano, como principalmente apontar o protagonismo do Brasil no mundo lusitano, sendo o maior representante deste tronco civilizatório e também o maior produtor de cultura, com o Brasil atualmente exportando diversas novelas, músicas e até mesmo youtubers, tanto para sua antiga metrópole, quanto para as antigas colônias de Portugal. O Brasil se consolida como centro da lusitanidade e poderia aprofundar essa vocação para fundar uma espécie de transnacionalismo, a reconstituição do mundo lusitano sobre a liderança brasileira, analisando o passado histórico do Brasil e principalmente se afastando das lentes ideológicas que obrigam o Brasil a defender certos valores universais ou acreditar em determinismos geográficos. Tudo aponta que o destino geopolítico inevitável para um Brasil soberano é apontar ao africanismo, buscar as raízes em comuns com Angola, Moçambique e todo mundo lusitano, buscar compreender essa lusosfera como uma forma independente, nem ocidental nem oriental. O mundo próprio, onde o Brasil é o grande produto desse empreendimento civilizatório. Bom, se você gostou deste vídeo aqui e está gostando dessa onda de vídeos mais editados, eu peço que vocês cogitem aí ser membros do canal, que é uma forma de dar uma força à manutenção aqui do canal. Se você não puder, eu peço que vocês deixem um gostei e um comentário, pois isso ajuda demais no algoritmo. E lógico, se não for inscrito, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, fiquem de olho no canal, tem vídeo todos os dias, menos domingo. Até o próximo vídeo live. Adeus.